Fai de mim, você tinha. Ai. Olha aqui, Satanás. Eu te ordeno, em nome de Jesus, você vai sair desse grupo. Você vai sair do corpo desse homem, do corpo dessa mulher. Em nome de Jesus, você tá derrotado. Nesse grupo, você não permanece porque o meu Deus, ele é Deus de vitória. É Deus forte pra julgar o Satanás por terra. Em nome...